Pelo Alto, Vanessa Paia e Feridinha. Também daqui a pouquinho, né? A gente vai revelar e vai chamar aqui a pessoa pra fazer a entrega. Assim como também os nossos jurados também podem fazer essa participação com a gente, né? Nosso muito obrigado. Uma medalha pra todo mundo, uma lembrança do Festival da Canção pra quem chegou aqui nessa batalha difícil das 10 músicas que foram passando. Essa eliminatória foi classificatória, foi difícil, né, Jean? Teve algumas eliminatórias que tinha 10 pra separar duas músicas, é muito pouco. Então, vale a pena destacar que foram os mais brilhantes da noite, que foram eleitos dos jurados e que o talento prevaleceu. Então, parabéns aí. Olha que legal. É lógico que quando é a dupla, uma pessoa só vai levar aqui, mas que vale pros dois também. E que vai com certeza aí poder, junto com, nesse caso aqui do nosso amigo Alceu, né? Isso. É o seu? Seu Alceu. Isso, legal. Vai levar aqui. Todo feliz na vida, junto com o Neto, medalha, né? Ó, o dividir, né? É de ouro, viu? É de... É uma barra de ouro. É das Olimpíadas, gente. Isso. Na Olimpíada. Olha só que legal. Muito bom. Isso é o que vale. O festival, nesse momento, pra gente, é a satisfação de cada um poder... Olha, valeu a pena ter participado. Meu amigo Necluan, 2017, um ano especial, você faz shows por aí, mas participaram do festival da canção, tem sido maravilhoso, hein? Rapaz, demais, demais. Isso aqui é uma energia, a gente conhece pessoas lá, ó, a gente vem aqui, demais, demais, ó. E ano que vem tamo junto, a galera aí, vamos cantar tudo de novo, hein? Mesmo que não passe E3-5. Não dá nada, o importante é participar, né? Olha que beleza. Isso é o espírito que a gente recebe e a gente tem como prêmio também, viu? Porque a Corupa FM é uma rádio envolvida com a nossa comunidade, nossa sociedade. Uma salva de palmas pra todos os nossos... As nossas músicas classificatórias, as 10, os nossos calouros presentes aqui. Isso pra nós também é gratificante. Corupa FM é a rádio da nossa cidade. Jean, uma palavrinha. Tá vendo aqui, a medalha é bem legal, pesada, ó. Bem legal mesmo já, já tô premiado. Já valeu a pena? Valeu a pena. 300 gramas de ouro puro aí, foi feito lá no Pele, viu? Olha isso, ó. Dá uma cuidado pra você assaltar o gato dessa medalha aí. Olha aqui, né? Mas é realmente, né? A gente sabe que o Riva e o... Aliás, Riva, vem aqui, Riva, por gentileza. O Riva e o chileno, confeccionário com muito carinho, com muito orgulho. E nesse momento, nós vamos... Queremos que vocês permaneçam aqui, que nós vamos chamar então. Vamos divulgar o resultado. Ou não? Como é que vai ser então? Vamos ver. Vocês vão voltar pro lugar. Né? A pessoa vai falar e vai ter que ir aqui na frente. Beleza. Então vai, essa é a política. Direto lá, direto na direção, que fala aqui, né? O risco vai ser no Facebook. Ah, não. Também vai. Mas é o seguinte, então vocês voltam para os seus lugares. Muito obrigado. E aí a gente vai chamar aqui os cinco classificados pra receber então. E vai começar com o quinto, é isso? Vai começar com o quinto. Vai começar com o quinto, com valor de cem reais. O nosso diretor aqui, o Riva, vai fazer a entrega desse quinto colocado. Riva, parabéns, Riva, pelo seu almoço no dia a dia. O pessoal tá falando muito bem. Parabéns pela organização, pela limpeza, pela higiene, pelo espaço bonito, aconchegante, a decoração, a parte de vidros, a parte aqui à frente também, tudo. E vai continuar esse espaço pra ele fora aqui, é isso? Entendo, vai continuar pelo atendimento. Então, o almoço tá bem visitado na santa. É força de um trabalho muito arduo e acima, mas é pro cliente que nos prestigiam dia a dia, né? Legal, tá aqui então o nosso diretor-geral aqui do restaurante Estação Corobá. Vamos lá então, trazendo o nosso quinto colocado pro Riva entregar aqui. O entregar não vai ter troféu pro quinto, é a partir do terceiro colocado então. Mas vai ter cem reais pela participação. Receberam os troféus somente o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Vou chamar o quinto colocado. E são eles, Lucas e Alceu José. E agora, pessoal. Então, nós temos aqui o nosso almoço, a participação interna, e isso, olha que legal. Muito bom, parabéns então ao seu, ao seu José, junto com o seu Quirado, o seu Netinho, Lucas. Que legal, parabéns. E o seu quinto colocado, entre dez passaram em quinto, não é fácil. A gente quer enlouquecer, e todos que cantaram, cantaram muito bem, vocês fizeram uma belíssima apresentação. É lógico que todos aqui teriam condições. Vocês ficarem quinto colocado, dá pra se dizer que a gente torce pra que todo mundo não tire o primeiro lugar. Mas, é assim que funciona. Cem reais então, aqui dá o pose pra foto aqui. Isso. Gostaríamos de chamar o Billy também. Billy, fica aqui do ladinho também. Isso, não, não. Fica do lado do céu, o seu. Isso, olha que beleza gente, muito legal. Parabéns então, agora o pai vem me entregando cem reais em dinheiro. Para o prêmio, eu volto aqui também, se quiser conferir já. O valor está aqui no vídeo. Vamos pegar aqui então. Vamos parar, não para abrir já? Não para abrir já, só depois, né? Isso, depois, só depois. Isso. Pra vocês agora, com o nosso quarto colocado então. Quem será? A quarta colocada? É uma? A quarta colocada da noite, cantou maravilhamente bem. Os jurados fizeram, eu acredito que é, de excelentes escolhas. Eu vou chamar na frente a Verigiele de Souza. Verigiele de Souza. Bem em frente então, vai receber o valor de 200 reais em torneio. A situação da Verigiele, que cantou muito bem. Interpretação maravilhosa, essa música muito legal. Busca, isso, chega mais para cá, por gentileza. Para a gente tirar uma partia aqui. Ver ele também, primeiro aqui. Por gentileza. Aí eu vou tirar uma partia aqui com a participação então da Verigiele. Isso, por gentileza. Isso, ali. Legal, vê? Chega mais perto, entrega. Por gentileza. Isso. Vamos lá então. Vamos aqui, a participação da Verigiele. Recebendo, respondendo as mãos do nosso diretor-geral, Proipeli. Legal, beleza. Vamos chamar quem para entregar agora aqui. Pode ser o Celso? Celso, por gentileza. Celso Nagy, o nosso comunicador. Praticamente conhece o amor rápido, né Celso? Tem aqui então. Pega as mãos aqui da porta-linha. O valor de 500 reais. 500 reais. Isso, vamos chegar aqui, Celso. Vamos chamar então. Quem será? Quem será? Vamos lá. Queremos bastante palmas aí para o nosso candidato, o nosso candidato. Vamos lá. O terceiro lugar vem o troféu, né? Vem o troféu também. O troféu, o nosso palmeio. Olha que legal, o troféu concluído. Vamos então, enaltecendo aqui mais uma vez o patrocínio do restaurante Estação Urubá, o nosso troféu. O Celso vai entregar o troféu. Pedro, entrega aqui então para o Mike Peloto. Mike Peloto. Desses três anos, o melhor professor de música. Não é fácil, né, Lauro, ser professor de música. Tem que ter muito paciência para começar, né? E como o Michael falou aqui, bastante humilde, eu aprendo também com eles. Além de dar aula, aprende. Isso é muito importante. Isso, o Michael chega aqui, vamos estudar com o cantinho aqui. Roberto, entrega. Parabéns então, o Michael aqui, junto com o Ricardo, da banda, da banda, da banda, do som. Isso, eu percebendo aqui, do checão. Aliás, o valor, um dinheiro. Cinco notas e cem reais então. Isso, segurou. O telhinha. E o negócio é legal, muito bom. Obrigado, então. Pessoal da casa, na live, na terra, isso. Isso, você está acompanhando, gente. Eu vou só pegar aqui, meu irmão. Estou bem aqui, com gentileza. Vamos conferindo. Agora nós vamos para o segundo lugar. Vamos pegar aqui, Lauro. Vem com gentileza entregar para o segundo lugar aqui. Ah, você tem o Cristian também, né? Também tem o Cristian, né? O Lauro e o Cristian, né? Vem dois aqui, um entrega o troféu e o outro entrega o valor. Isso, vem os dois aqui, por gentileza. O nosso meu Cristian, que é patrocinador também. Os dois aqui, por gentileza, para a gente entregar então o troféu. Isso, isso. Vamos segurar o troféu aqui. Isso, que beleza. Olha que legal. Vamos mostrar aqui. Então, para o nosso segundo colocado, que vai receber das mãos do nosso patrocinador, o troféu e das mãos do Lauro aqui, né? Vai receber. Quem será? Ele ou ela? É ele. É ele. Ele é quase profissional aqui, ó. Silêncio pessoal. O solstice, que é o seu caso. Ele até fez uma performance aqui. Fez o Gia Salles. Gia Salles. Gia Salles e Luciano. Isso. E isso. Muito legal. Vai receber aqui o segundo colocado na noite, o Gia. Junto com o seu irmão Luciano. Um momento especial aqui, então. E agora, o Gia Salles. E agora, o Gia Salles, o Gia Salles do Lauro, o nosso maestro Lauro aqui. Legal. O que é que é o Gia Salles? Obrigado, viu, gente? Vamos tirar uma fotinho. Vamos registrar aqui. Isso. Gosta aqui, né? Gosta ali, né? Vamos tirar uma foto junto ali com os nossos amigos que estão também na produção. Isso. Muito legal. Em nome da rádio, em nome da cena, quem pega o prêmio, o pessoal está em casa e acompanhando a gente pela live, o Debra está fazendo aqui a filmagem, né, isso, parabéns, viu? Isso é legal, Gira Salles, parabéns, fundo colocado, levanta aqui o prêmio de oito, cena com os reais. E agora o primeiro gol, a pé que leva mil reais por causa de dinheiro, amém? Agora eu chamo aqui para entregar o troféu do patrão e patrocinador também recebendo, o senhor João Carlos Gotardi. Isso, o prefeito João Carlos Gotardi vai fazer a entrega então do troféu e também do valor aqui, nós temos, vamos, o Billy, ele por gentileza, junto aqui, então o Billy pega o troféu e o prefeito entrega o remoto e continua aqui, e o nosso diretor-geral da ISON fazendo a entrega aqui, legal, obrigado ao Lima também, aos chilenos que estão participando ativamente com a gente aqui, os nossos jogados, tá muito legal. Quem será que vai levar esse prêmio de mil e quinhentos reais no nosso festival da redição? Prefeito Municipal, primeiro uma palavrinha do prefeito, prefeito, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado, Billy Milton, e quero mais uma vez para me visitar, pelo grande reverto, por um parê de três, que mostrou a parceria com a Estação Cantar, que trouxe grandes cantores do município de Cantar e da região, né, e nessa noite aqui, nós estávamos ali mesmo, o primeiro, que cantou, de todos eles que cantaram, e realmente, cada jornada foi muito diferente, né, todos com muita qualidade, isso mostra o quão grande foi esse festival, e parabenizar todos os 10 que cantaram, e todos têm uma cadeira longa pela frente, né, para cantar para o povo que compara a entrada da região, e por que não, o Brasil abençoado? Muito bom, aqui o prefeito municipal, João Carlos Gotardi, uma salva de palmas para o nosso prefeito, que tem sempre que a gente vai fazer o Brasil. Vamos fazer então, a nossa número um na noite, a música número um, quem será, quem será? Recebendo o trofeio de primeiro lugar, e o prêmio no valor de mil e quinhentos reais, Paz, a mão do senhor, João Carlos Gotardi, lá que cantou, acho que com excelência, Elenis Tomio! Elenis Tomio! Ganhando R$ 1.500,00 em dinheiro. Aqui então, além do troféu de participação, a medalha que está fazendo bem bem. Todos os nossos calouros, 10 minutos de reservar medalhas. Vamos conferir então. Aqui a participação então. Isso, fica à vontade ali, vai receber o troféu. E também ganho de R$ 1.500,00. A gente fez esse excelente trabalho, né meu amigo? Parabéns aí para as nossas câmeras. Câmeras, vem aqui o garotinho, o Pepe Júlio. Muito bom, parabéns, viu? Legal, parabéns com o sucesso. Depois que a gente também se apresentar novamente, a gente vai encerrar o nosso evento na final da transmissão da rádio. Mas o evento continua. Para todo mundo continuar aqui também presente, tomando chupinho, fazendo... Nós vamos pedir para o primeiro, segundo e terceiro lugar, virem fazendo uma foto junto aqui. Que é o vídeo da produção. Legal? Os curados estão despensados. Muito obrigado. Celso Manco, comunicador da Rádio Jaraguá. Olá, professor Emanuel. Boa noite, pessoal. Estamos encerrando aí, de favor da primeira... Primeiro pessoal. A última edição aí, com os gratificados. Estamos muito felizes com o sucesso. Paulo Pérez, que é maestro. Maria da Média Vista. Nossa, meu parceiro vireiro, que será um... Olá. 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 Olá.